Vida saudável, com o doutor Renato Ascioli. Parece que virou moda usar vitaminas sem prescrição médica. Entre as teorias está o uso dos complementos para a prevenção de doenças. Mas eu queria saber até que ponto isso é verdade, doutor Renato? A informação médica muitas vezes chega distorcida ou até aproveitada por outros motivos, para a população em geral. Então, a primeira dica é o seguinte, se alguém quiser realmente ter alguma informação médica adequada e baseada em pesquisa médica e que tenha realmente validade estatística, é fácil. Basta vocês jogarem e, sobre o assunto, procurarem saber qual foi o último consenso. Então, agora, em 2014, saiu publicado no Annals of Internal Medicine um consenso internacional sobre uso, adequações e inadequações do uso de vitaminas e minerais. Então, lá mostra o seguinte, não vale a pena usar vitamina de nenhum tipo para prevenir doença cardíaco, para prevenir câncer, para prevenir infecções que seja. E isso é, única e exclusivamente, dinheiro jogado fora, comprar esses potes enormes de vitamina para ficar mais forte ou para prevenir doença cardíaca ou prevenir de doença, qualquer outro tipo de doença, prevenir de câncer. Isso está bem postrado nesse artigo, que eu posso passar para os nossos ouvintes, saiu publicado agora no Annals of Internal Medicine. Mesmo aquela situação que nós, cardiologistas, já chegamos a pensar usar, que é a coisa da vitamina E para aumentar a parte boa do colesterol, o HDL colesterol e prevenir doença cardíaca, nem isso é recomendado nesse consenso. Tem essa história agora também da vitamina D, que é a vitamina da moda, do momento. Então, se fala de vitamina D. Não, só tem indicação de usar vitamina aquelas pessoas que têm doença crônica, aquelas pessoas que, por algum motivo, tiveram um teste real de vitamina e que isso pode ser dosado e que pode ser usado. No caso da vitamina D, já está bem estabelecido que se todo mundo tomar um pouquinho de sol por de manhã cedo e só o que não falta na Bahia, né, Cristiane? Então, que isso é suficiente para a gente ter um estoque, vamos dizer assim, de vitamina D. Então, a recomendação está publicada neste ano agora no Annals of Internal Medicine. Quem quiser realmente ler, isso é uma coisa que está disponibilizada na internet. Não vale a pena comprar e usar vitamina. Tenha uma recomendação médica específica. Era isso que eu queria dizer hoje. Perfeito, doutor Renato. Excelente dica, inclusive para segunda-feira, né, que muita gente acha que é o momento de comprar aí, de começar a tomar essas medicações para evitar doenças, mas é preciso ter cautela, como o senhor bem disse. É impressionante como se vende isso, sabe? Como isso se vende, existem lojas disso. Não, claro que cada um faz o que quer com o seu próprio dinheirinho, mas não existe recomendação médica para se tomar vitamina para ficar forte ou para prevenir doenças. O que se deve fazer é ter uma alimentação adequada. Isso existe também várias publicações de nutricionistas mostrando que se você come bastante fruta, se você come salada, se você tem uma alimentação bem saudável e balanceada, você tem todas as vitaminas e minerais que nós precisamos nas nossas alimentações. Não precisa tomar suplementos. Perfeito, doutor Renato. Então, amanhã voltamos a conversar. Um abraço. Obrigada pela participação.